Quando o meu time vai pro campo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar. O meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás. Hoje, então, nós venceremos, nós queremos ser cercados. O seu time é de graça, como a força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás. Hoje, então, nós venceremos, nós queremos ser cercados. O meu time é de graça, como a força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai buscando, a alegria vai atrás Pois cantando é seremos, nós queremos festejar O meu time é de raça, com muita força do imperio A galera vai gritar O meu time é de raça, com muita força do imperio Saco, saco, uuuuui